Fala turma, beleza? Então galera que vai ser aprovado no ESEJA, hoje a gente vai trabalhar com valor numérico de uma expressão algébrica. Talvez pelo nome soa estranho, mas olha só como é que vai funcionar. Primeiro, o nome está falando aqui valor numérico, valor numérico de alguma coisa, de uma expressão algébrica. A parte da matemática que trabalha com provas, com letras, onde assumem valores numéricos, é a parte da álgebra. E quando eu falo de expressões algébricas, eu estou falando que são expressões que envolvem números e letras. E essas letras, elas assumem valores numéricos. O que eu vou ter que fazer aqui? O que cai no ESEJA? Cai questões onde você precisa determinar o valor numérico de uma expressão que contém letras, de uma expressão algébrica. Por exemplo, imagina só, eu tenho aqui uma formulazinha que é a fórmula da velocidade média. Por exemplo, velocidade média. A fórmula da velocidade média é dada por Vm. Então, fala assim, diz que a velocidade média, que é o Vm, é igual ao delta S sobre delta T. Então, observa o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão que envolve apenas letras onde essas letras podem assumir valores numéricos. Então, imagina só, se eu falo para você que a minha variação de espaço, ou seja, a distância que eu percorri foi de 30 quilômetros. 30 quilômetros. E para percorrer essa distância, eu gastei uma hora. Ou melhor, gastei duas horas. Beleza. Então, observa o seguinte, estou falando para você que esse delta S, ele vai ser representado por um valor numérico, que é o 30. E o delta T, que é o tempo, vai ser representado por 2. E isso aqui vai me gerar um valor numérico. Valor numérico de quem? Da minha velocidade. Então, se eu gastei duas horas para percorrer 30 quilômetros, quer dizer que eu fiz 30, colocando 30 no lugar do delta S, dividido por 2 no lugar do tempo. Quando eu calcular isso aqui, eu vou descobrir que a velocidade média é igual 30 dividido por 2, 15. Como eu tenho quilômetro dividido por hora, isso aqui vai me dar a minha velocidade 15 quilômetros por hora. O que foi que a gente acabou de fazer? Eu tinha uma expressão algébrica, no caso, uma fórmula. Eu tinha aqui uma fórmula. E através dessa fórmula, eu encontrei um valor numérico. Que valor numérico foi esse? 15 quilômetros quadrados. E isso pode ser dado em outras situações. Índice de massa corpórea, ou uma situação que a questão mesmo te dá, como vocês vão ver, no banco de questões, questões que já caíram na prova do Enseja, pedindo para você calcular valor numérico. Poderia vir também num tipo de função. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma função. E essa função tivesse assim, ó. Vamos supor que esse x representa aí qualquer valor, o y também, isso não importa tanto. E ele fala assim, ó. Qual é o valor de y quando o meu x é igual a 2? Então, observa que eu estou te dando o valor de uma das letras, para você encontrar um valor numérico de outra letra. E nesse caso, aonde tiver x, eu vou substituir pelo valor. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, vem comigo. y vai ser igual. No lugar do x, eu boto o valor dele. Quanto é que vale x para esse exemplo? Lembrando que para cada situação, a questão vai te dar um valor diferente, tá? Então, depende muito. Aqui é só um exemplo. Aí, eu tenho x ao quadrado. No lugar do x, eu boto 2, fica 2 ao quadrado. Menos 3 vezes, sempre que eu tiver um número e uma letra, entre a número e a letra, eu tenho vezes. Então, 3 vezes x, x é 2, mais 1. Então, o meu y vale quanto? Turma, 2 ao quadrado, potência. Se eu tenho o expoente 2, quer dizer que a minha base, eu vou multiplicar por ela mesmo, duas vezes. 2 vezes 2. Logo, eu vou ter 4. Menos 3 vezes 2. Dá quanto? 6. Mais 1. Eu aconselho você a fazer assim, ó. Destaca todos os positivos. 4 é positivo, 1 é positivo. Tranquilo? E aí, você soma os positivos. 4 mais 1, 5. Então, vai ficar 5 menos 6. Tiago, isso é possível? De 5 tirar 6? Óbvio que é possível. Como? Existe uma regrinha onde eu calculo a adição de números inteiros. Sinais diferentes. Sempre que os sinais forem diferentes, eu tenho 5, ele é positivo, e o 6 é negativo. Sinais diferentes, eu pego o sinal do número maior, do de maior módulo. No caso, o maior é 6. Pego o sinal dele e subtraio. 6 menos 5, 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, através dessa função, quando eu tenho o valor de x igual a 2, o meu y vai ser menos 1. Tranquilo? Então, turma, não existe uma regra para questões como essa. Sempre você vai ter que pegar os valores que a questão está te dando e substituir corretamente nos locais certos da fórmula, da expressão, da função que a questão te der. E o resto é continha, tá? Então, vai lá no banco de questões, vê como é que foi resolvida a questão que está lá, que já caiu, não seja, para você saber como é que vai vir essas questões. Beleza? Então, galera, valeu, um forte abraço, tamo junto e fui!